Ora, lembra-se, eu tinha dito na semana passada, e faltei ao prometido, já vou explicar porquê, que ia fazer uma entrevista no âmbito de aconselhamento prático. Como você sabe, o canal Acordo de Dinheiro tem dois tipos de programação. Uma estratégica, onde se analisa as coisas e se tenta perspectivar o futuro, e depois tem uma complemento muito prática. Olhe, por exemplo, Corporate Vision é um bom exemplo. Ora, uma das perguntas, uma das mensagens, um dos pedidos mais frequentes que eu recebo aqui, tem a ver com aconselhamento sobre crédito. Há um número elevadíssimo de espectadores que sistematicamente me escreve a perguntar qual a melhor taxa de juros? Devo ir para fixa? Devo ir para variável? Devo comprar uma casa? Olhe, e o spread? Não acha que os bancos estão a cobrar demais? Coisas deste sênior. Ora bem, eu não consigo ajudar isso. E então, tenho estado aqui a fazer contactos para perceber qual é a instituição que nos pode dar uma ajuda aqui. Ora, esta senhora que aqui está, que é a Dina, que é a administradora da Twinklo, depois já vou pôr um link aqui, eu pedi-lhe para vir falar sobre isto. E o que é que a Twinklo faz? Como ela vai explicar, tenta analisar a situação de cada cliente para perceber, de cada pedido, para perceber qual é a melhor instituição, qual é a melhor taxa, mas ela vai explicar melhor. Eu, no final, vou pôr aqui um link para onde você pode escrever para colocar essas questões. Mas agora queria-lhe pedir um favor. Uma vez que eu não estou a ser pago para fazer isto, atenção, isto não é pago, é apenas uma tentativa de ajudar os espectadores da cor do dinheiro, eu vou pôr esse link, quem estiver interessado em conhecer matérias nesta área escreve para ali, e depois ela dá a resposta. Ela ou a Sofia que está ali? Só que a Sofia escondeu-se, obviamente. Bom, e qual é o ponto aqui? Eu quero que depois você venha aqui ao canal, a este mesmo vídeo, dizer qual é que foi a experiência com estes senhores. Portanto, já estou a pôr a pressão sobre a Dina. Dina, olha, isto começa já com pressão em cima de ti. É verdade, a pressão faz parte da vida e, portanto, o que é Twinklo? Nós somos uma empresa especializada em crédito. Qual é o nosso principal objetivo? É ajudar os consumidores a identificar e conseguir encontrar o crédito mais adequado à sua pessoa. E isso quer dizer o quê? Vocês analisam aquilo que é o currículo da pessoa, as condições de rendimento e as instituições? Exatamente. É mesmo isso. O que é que nós fazemos? Fazemos duas coisas. Por um lado, nós vamos conversar com o cliente, conhecer a sua vida, o que é que faz, o que é que ganha, quais é que são as suas expectativas e, portanto, o que é que fazemos? Segmentamos o cliente com base nos rendimentos, qual é o número de pessoas do agregado familiar, que casa é que procura e, portanto, fazemos aqui uma segmentação do cliente e o que é que fazemos a seguir? Vamos procurar junto da banca, portanto, existem várias bancas e nós vamos procurar qual é que é o banco, portanto, o parceiro, porque é o nosso parceiro, que consegue ter o crédito mais adequado ao segmento do cliente. E, portanto... Ó Dina, imagina que eu tenho interesse em comprar uma casa e eu escrevo para vocês e falo com vocês e vocês descobrem que, se calhar, não é a melhor casa que eu devo comprar. Também dou aconselhamento nessa área? Nós fazemos aconselhamento financeiro, aquilo que nós chamamos de prestação responsável, ou seja, nós explicamos ao cliente que, em função dos seus rendimentos, do rendimento do agregado familiar, qual é o máximo que ele se deve endividar. Para quê? Para que, depois, mais tarde, não venha a ter um problema. Portanto, não é fazer o crédito por fazer, nós temos a preocupação de aconselhar o cliente a encontrar qual é o máximo de prestação que deve e qual é o montante máximo para adquirir uma casa. É uma espécie de crédito responsável? Exatamente. É precisamente isso, Camilo. É um crédito responsável. Não é fazer crédito por fazer. Já sabemos no passado o que é que aconteceu. Tivemos problemas e, portanto, hoje ainda temos algumas situações que refletem isso. E o que nós queremos, de facto, é que aqui haja alguma responsabilidade social e nós, Twinklo, queremos, de facto, ajudar os nossos clientes a procurar o melhor crédito adequado a esse cliente. Sim. Ó Dina, deixa-me só explicar. Às pessoas, como você sabe, eu aqui no canal Acordo Dinheiro tenho horror a crédito mal concedido. E frequentemente digo às pessoas também pensar 4, 5, 6 vezes antes de contrair um crédito. Está a perceber o que é que estou a fazer esta entrevista? É precisamente para perceber qual é o parceiro que eu posso encontrar nesta área que é para passar a ajudar os espectadores da Acordo Dinheiro. Está a perceber? É basicamente isto. A questão não é, não se deve endividar. Não é isso. Nós podemos endividar-nos. Devemos é saber como endividar, basicamente aquilo que a Dina está a explicar. Outra vantagem que é, portanto, em vez do cliente ter que se dirigir aos vários bancos e procurar quais é que são os créditos que se melhor adequam, portanto, o que é que nós fazemos de uma forma simples, porque é complexo, é preciso ter alguma literacia financeira. E nós, com uma linguagem simples, com as equipas que temos a trabalhar, equipas com experiência, desmistificamos e ajudamos o cliente a perceber qual é que é o crédito, se taxa variável, se taxa fixa, o que é que é o METIC, portanto, os seguros que há associados. Portanto, explicamos toda a panóplia, todo o conceito associado ao financiamento, nomeadamente também à compra de uma casa. E, portanto, com essa linguagem simples nós queremos, de facto, encontrar a proposta que se adequa mais ao cliente. Outro aspecto muito importante também para as pessoas que nos estão a ouvir perceberem, nós tratamos do processo de ASE, ou seja, para quem nunca fez um financiamento é uma panóplia de documentos, há imensos documentos, variedíssimos e, portanto, não é fácil. E, portanto, nós também ajudamos ao longo desse processo, também ajudamos o cliente a reunir toda a documentação, validar se aquela documentação está toda correta, para que, quando o processo é encaminhado para um ou dois bancos para pedirmos uma proposta, já vai tudo ele organizado. E, portanto, gerimos aqui um bocadinho, ao longo de todo o processo, gerimos as expectativas do cliente que querem perceber o que é que se passa e, portanto, é essa a nossa preocupação. Portanto, além de darmos esse crédito de forma responsável, ele também ajudar ao longo do percurso. Oh, Dina, o que estás a dizer leva a uma outra pergunta. Isso quer dizer que vocês têm tanto cuidado no processo, quando o processo vai para o banco já é praticamente garantida a aprovação. Tipicamente, o que é que nós fazemos? Nós também temos protocolos com os bancos e sabemos qual é o tipo de cliente que os bancos procuram. E, portanto, fazemos aqui um match entre o perfil do cliente que nós segmentamos e o perfil do nosso parceiro, leia-se banco para perceber qual é o banco. É um fato à medida. É um fato à medida, exatamente. Portanto, nós tentamos fazer, de facto, aqui este perfil, ligamos as duas partes, para quê? Para ajudar o cliente a encontrar. E há aqui outro aspecto importante, também para as pessoas que nos estão a ouvir, que é, se nós acharmos que o cliente não tem condições porque quer comprar uma casa de 300 mil, mas ele não tem condições, nós também dizemos. Portanto, temos essa preocupação. Ao cliente. Dizemos ao cliente, olha, e dizemos, olha, não pode comprar uma casa de 300 mil euros, provavelmente se calhar 150, porquê? Outro aspecto importante, nós também na empresa, na Twinkle, desenvolvemos uma plataforma que também nos ajuda, uma plataforma informática, tecnológica, que nos ajuda também a segmentar o cliente. Porquê? Nós calculamos qual é o perfil do cliente, temos informação também. Portanto, isto não é olhómetro, é com algoritmos, não é? Não, não. Isto são os chamados machine learning, para quem não sabe o que é que nós fazemos, com mais um conjunto de informação, nós vamos criando algoritmos para perceber qual é que é o máximo de prestação que o cliente pode ter, qual é a taxa de esforço que ele tem, portanto, tudo isto é que há feito aqui, portanto, não é olhómetro, como diz o Kimilo, nós fazemos uma análise de cuidado e temos uma tecnologia que também nos ajuda, de facto, também, por um lado, a fazer o cálculo qual é a prestação mais adequada ao cliente, mas, por outro lado, também a agilizar todo o processo e também a digitalizar toda a documentação. Outro aspecto importante, já agora só para os telespectadores perceberem que nos estão a ouvir, que é toda a informação, o que é que nós estamos a fazer, nós estamos a fazer integrações com os bancos e toda a informação flui rápido, o que quer dizer que, normalmente, as respostas que nós temos, estamos dependentes... Quantos dias? Em regra, o que é que nós fazemos? Até o cliente nos enviar a documentação mínima, porque, claro, não tem que nos enviar tudo, mas há uma informação mínima, em três dias úteis nós damos uma... Obtemos dos bancos, dos dois ou três bancos, qual é que é as condições e, portanto, depois isso, obviamente, um aspecto importante e quem fizer a experiência connosco na Twinkle, se for a Twinkle pode nos enviar uma informação, nome e contacto e, se quiser fazer um financiamento, nós podemos ajudar. O que é que é necessário? O cliente vai nos dar uma informação mínima que é necessário, nós vamos procurar junto dos bancos, que é necessário, e damos em três dias, mas tem que nos enviar a informação. Um aspecto importante, o banco faz uma pré-aprovação, mas, obviamente, aquela pré-aprovação, isto se chama pré-aprovação, está condicionada, nomeadamente, à avaliação do imóvel, porque ele que faz-se dar de garantia ao crédito, para as pessoas perceberem, portanto, mas nós explicamos isso, nós explicamos isso. Qual é a taxa de aprovação que vocês têm nos projetos que preparam e enviam para os bancos? Só para termos aqui, a Twinkle começou à série em 2021, obviamente... A Twinkle escreve-se T-W-I-N-K-L-2-O-S. Exatamente, Twinkle. Eu vou pôr o link daqui a bocadinho. E nesse link vão ter acesso ao site e podem desenviar um pedido de uma lead e nós depois daremos resposta muito rápido. A Twinkle surgiu há cerca de um ano e, portanto, da experiência que nós temos 85% dos processos... Epá, isso é bom! Atenção, nós fazemos aqui um rastreio e dizemos logo que há processos que não há condições para podermos avançar, temos essa preocupação. Sim, senhora Dina, agora ficas com uma grande responsabilidade, porque eu vou pôr aqui o link, e vou dizer às pessoas que têm necessidade de este tipo de serviço ocorrerem a vocês, mas depois vou pedir às pessoas para me darem feedback a mim. Estamos cá. Portanto, vejam lá. Isso aqui o elevado, mas nós queremos... Está a perceber ou não? Olha, está aqui a Sofia a rir-se atrás, a controlar a câmera, mas ela é que vai ser responsável depois por isto. Exato. Portanto, se portarem mal, se eles portarem mal, vocês dizem-me, está bem? Porque senão depois já não faço mais parceria com eles para vos ajudar. Está bem. Dina atenção à responsabilidade. Fica aqui a responsabilidade, fica aqui o rep está lançado, o desafio. Muito bem. Olha, já sabe que, como eu lhe disse no início, ninguém me está a pegar nada para fazer isto, ok? Eu preciso de um parceiro para ajudar os espectadores do Acordo do Dinheiro, e tenho que ver qual é a qualidade de serviço que é de Twinkle. Se correr bem, já sabe, a gente faz um acordo com eles. Bom, para o final fica aquele pedido sempre, que é colocar um gosto, fazer partida nas redes sociais, já sabe porquê, aquilo que houve aqui não houve em mais sítio nenhum. Obrigado e até às 21h com o dia D.